E agora atenção, combate ao tráfico de drogas. A Polícia Federal prendeu 390 quilos de maconha na BR-101 em instância. Um homem vindo de São Paulo foi preso. Ele alegou que transportava cestas básicas. Olha só, que ironia, hein? Mais detalhes você vai ver no Balanço Geral Segipe, ao meio-dia, com Tiago Elcias Papito. Pode voltar pra mim, porque agora...